Nós tivemos no estado de Rondônia, enfim, todo o estado, aqui no município de Rolim de Moura, também não foi diferente, tivemos aí um feriado prolongado. Começou com o final de semana, véspera de Ano Novo, depois Ano Novo também, aí no dia 2, onde foi comemorado o aniversário de Rondônia antecipado. E a gente está aqui no Banco de Sangue, na Femeron, aqui no município de Rolim de Moura, e vai conversar agora com o senhor Manuel Fernandes, que é diretor aqui da unidade, que vai explicar para a gente, falar para a gente como que foi durante esses dias de feriados, se foi tranquilo, se houve aí muita procura por sangue. Não, foi um período, um feriado prolongado, mas graças a Deus foi bem tranquilo, tranquilo assim, porque nós dispunhamos de concentrados de amassas para socorrer o que realmente aconteceu, um pequeno episódio. Houve uma solicitação de urgência de sangue ou negativo, e de imediato foi prontamente atendido, graças a Deus a gente tinha o estoque, no estoque, e ficamos ainda com reserva para alguma eventualidade que aparecesse, que realmente apareceu novamente ontem, foi solicitado novamente sangue, e graças a Deus a gente tinha no estoque, e foi prontamente atendido. E nós estamos ainda com o estoque, o nosso estoque está pronto, está abastecido, e esperamos que não seja necessário, mas necessitando, nós estamos prontos para atender. Sempre que é preciso, que há necessidade, o Hemocentro de Rolim de Moura é privilegiado em termos de estoque. A gente sempre está com os nossos estoques abastecidos, e sempre que é necessário, a gente está atendendo. O atendimento aqui no Banco de Sangue continua normal? Para quem quiser doar sangue, é só vir para cá? Sim, o atendimento nosso continua normal. De segunda, terça, quinta e sexta, nós atendemos de sete a meio-dia e meia. E nas quartas-feiras, nós estamos atendendo o dia inteiro. Eu gostaria que a população prestasse bem atenção a isso, porque nas quartas-feiras, nós estamos atendendo de sete da manhã às 17h30, todos os dias. Aquelas pessoas que trabalham até uma hora, por exemplo, têm à tarde para vir doar sangue, querendo vir doar sangue, está disponível. Lembrando que uma coisa que a gente, às vezes, esquece de falar, que é muito importante, é que as pessoas procurem fazer o cadastro para doador de medula óssea, que é uma coisa também muito importante, é um problema mundial que está existindo, e existe o cadastro mundial de doador de sangue, através do redome internacional, e que as pessoas podem salvar vida em qualquer país do mundo, através da doação de medula óssea, desde que seja compatível. Para ser um doador de medula óssea, a pessoa precisa ter 18 anos a 54 anos de idade. Faz o cadastro, vai ser lançado no redome internacional, e aí a pessoa fica disponível no momento que for compatível com um receptor que está precisando, e aí essa pessoa vai ter a oportunidade de estar salvando uma vida.